Senhor Rubem Saad, corretor internacional. Rubem vai compartilhar conosco um pouco das suas atividades, que é um segmento maravilhoso e que me parece em plena expansão mesmo, no meio da crise, não é Rubem? Sem dúvida, porque o dinheiro não desapareceu. Como as pessoas estão fazendo, eles estão apenas segurando. Mas o mercado imobiliário de luxo sofre muito pouco. Não tem crise o mercado imobiliário de luxo, né? Expandindo sempre, então. É, sempre, sempre. O dinheiro não desapareceu, o dinheiro está... Talvez as pessoas estão segurando só um pouco, o dinheiro não desapareceu, está na mão de alguém e esse pessoal está sempre investindo. Eles estão atrás de oportunidades. Dinheiro, números, só números. E oportunidade é o que você oferece para os seus clientes, né? É, oportunidade e qualidade. Por exemplo, qualidade de vida que tem Bonnari e Camboriú. E em qualquer lugar do planeta, que eu faça parte de uma rede mundial, que é a maior rede que existe, né? De corretores de todas, a gente faz parceria. Se quiser comprar um apartamento hoje na Índia, eu posso... Em qualquer país do mundo. Qualquer, eu tenho certificação internacional para isso, né? Para que eu contato um corretor de lá, que tem a mesma certificação que eu, então nós sabemos como tratar um ao outro e como fazer essa cobrança, tem... São parcerias internacionais, né? De business, né? Você tem uma certificação para isso. Sim, sim. Para você saber como mexer nisso daí. Não é simplesmente contato com qualquer pessoa. Não, não, não. Mas dentro desse segmento, com esses profissionais dessa mesma área, né? Sim, e que são, que têm a mesma certificação. Daí eles sabem como se trata um ao outro, funciona perfeitamente, já vendi apartamento... Nunca fui a Portugal, vendi apartamento em Portugal. Assim, foi assim, sem ir lá, vendi apartamento aqui. Uma pessoa de Blumenau. Sou de Blumenau, vendi uma pessoa de Blumenau. Não falei com a pessoa pessoalmente, foi só por e-mail. Vendi apartamento para ele em Portugal, sem conhecer a pessoa. Ter conhecido a pessoa, fechamos o negócio. Que fantástico isso. E como é que está o mercado aqui no Bauriá de Camboriú? O mercado em Bauriá de Camboriú está muito bom, está muito bom. Mercado de luxo, né? Mercado de luxo, em plena expansão, né? É, o mercado de luxo é fantástico, né? Muito bom. E conta um pouco, mas você também tem uma ponte em Miami, Nova York, além de vários países que você atua. É, a minha rede é global, global, né? Mas eu já morei em Miami, morei em Miami cinco anos, né? Morei em Chicago também. Então, conheço um bom pedaço dos Estados Unidos, andei bastante por lá. Gosto muito da América, estive agora no passado lá de novo. Então, mas qualquer lugar, se você quiser, qualquer lugar do planeta, você precisar de um imóvel, eu consigo para você, te dou essa assessoria. Através daqui. Ah, que bacana. Olha, então, o nosso público já está sabendo que nós temos no Brasil um corretor internacional que pode estar acompanhando, assessorando, vendo todos os trâmites legais, né? Para qualquer pessoa que queira fazer um investimento fora, né? Ou em qualquer outro país, poder estar em qualquer estado brasileiro também, né? Em qualquer lugar, não interessa, onde quer. Só Cuba, que não fazia parte, né? Agora vai entrar também. Já vai entrar agora. Vai, é, só não podia. Cuba tem certos lugares, por causa de política, né? Mas, se não, qualquer lugar do planeta. Então, deixa o teu nome para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, o teu telefone, um site, um e-mail, o teu contato, né? Mais oficialmente, assim? Ok, meu nome é Rubens Saad, meu telefone é 479962-3573, também é o WhatsApp. A minha página é www.rubenssaadimoveis.com. Fácil me achar também no Facebook. Ah, isso, é. Nas mídias sociais, em todas as boas mídias sociais. Todas. E nós estamos juntamente com a Carmen, né? Com a Carmen, isso. Trouxeram o doutor Rey. Porque o doutor Rey, justamente, ele é um dos maiores investidores do planeta. Entendeu? Então, estou tratando disso com ele. Uma bela parceria, né? Em todos os aspectos. Sem dúvida, né? Muito bom isso. Muito obrigada. Tem alguma pergunta que você gostaria de responder? Eu não perguntei, eu gosto sempre de perguntar isso, porque, às vezes, a gente não pergunta alguma coisa, e, de repente, você tem alguma questão que você gostaria, Ah, Vera, eu gostaria de estar falando sobre essa questão. Tem alguma coisa, sim, que você gostaria de estar compartilhando com a gente? É que, assim, sabe? É que o mercado imobiliário, o que é o certo... Os corretores já fazem, essa grande maioria faz parceria. O Moreno de Estados Unidos, eu teria licença lá da Flórida, e lá só se faz parceria, sabe? Tudo, porque é impossível eu, daqui, fazer um negócio em outro lugar. O deslocamento, não conheço aquela área. Então, eu capto o cliente, eu contato alguém que é da área, essa pessoa me atende, nós dois conversamos entre nós, acertamos os detalhes, entendeu? E faz essa parceria. Tudo, perfeito, isso daí funciona perfeito. Por isso, tem que ter essa certificação para poder fazer o negócio. Essa certificação de corretor, né? De parceria. De parceria. De parceria internacional. Ah, tá, é uma certificação de parceria internacional. Uma certificação especial. Que bacana. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com você. Está compartilhando, né? Eu que agradeço. Muito obrigado. Estamos à disposição. Ah, ok, então. Obrigada. De nada.